Iiiiihihi, depois de duas semanas, o meu portal pra vida real tá finalmente pronto! Eu tenho até esse ativador feito exclusivamente pra levar qualquer um pra vida real através desse portal! Ai ai, e pensar que o Loppers e a Aninha acharam que eu nunca fosse conseguir! Eu vou até lá falar com eles, eles vão ficar morrendo de inveja! Mas pera lá, por que que tá caindo água da casa da Aninha? Ah, ah, Loppers, você que tá aí em cima! Ô, Davi, como é que vai, cara? O que você tá fazendo? É, então, eu tô fazendo uns testes aqui pra lá, gente, né, cara? Com a casa da Aninha, essa casa feia! Ô, Aninha! Oi, o que vocês tão fazendo aqui dentro de casa? Loppers, tá destruindo sua casa aí! Para, Loppers, sai pra fora! Ó, 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 você sai daqui, hein, você sai daqui, hein! Que que é isso? Vocês tão vendo, né? É por isso que eu sempre falo pra vocês, enquanto eu fico me dedicando em coisa importante, Vocês ficam só brincando, né? E pensar que agora eu tenho o portal mais valioso do Minecraft! O que que você tá falando, cara? Portal valioso! É, eu falei pra vocês que eu ia fazer um portal que era capaz de levar qualquer um pra vida real! A gente só tem que atravessar aqui! Esse cara tá doido, Aninha, ó! Uhul! Aí, ó, tô na vida real! Você tá me vendo aqui, Loppers, vida real? Ih, nem funciona lá! Como assim, cara? A gente tá no Minecraft! Eles não são nada espertos mesmo! Obviamente que eu não ia deixar o portal ativo, né? Pra ativar, eu tenho que usar esse ativador feito especialmente em sobre medida! Não tem como ir pra vida real, cara! Você tá maluco! Você tá literalmente viajando da viajando! Ah, vocês vão se arrepender de ficar me zoando! Depois de duas semanas, o portal tá finalmente pronto! Ah, isso não é bom! 3, 2, 1, vai! Que isso? Como assim? O que que tá acontecendo? Deu certo! Ih, lógico que deu certo! Ih, esse lugar tá muito diferente! Eu vou logo testar! Vamos entrar! Vai! Loppers, onde a gente tá? Tá parecendo um estúdio! Olha isso! Tem até essa tela verde! Tem até um estúdio de gravação! E olha só, tem até várias telas! E esse computador aqui também! Nossa! Tem de tudo aqui! Eu gostei muito desse computador, Davi! Ele é muito legal! Tem até o bonequinho do Loppers ali dentro! Será que esse é seu computador na vida real? Eu quero ele, cara! Eu quero levar ele! Ai, ai! Então eu tenho que escolher rápido! Porque a gente só pode pegar uma coisa daqui! Ah, pera! Esse Lego aqui eu não quero levar pro Minecraft, não! Então eu vou deixar ele aqui! Ah, então pega o computador, Loppers! Eu também queria o computador! Acho que eu vou ter que pegar esse pequeno aqui! Acho que esse daqui vai dar pro gasto! Então vamos! Vai! Nossa! Vocês voltaram! Aninha, por que você não foi? Você ficou com medo? Ai, eu fiquei com medo! Falei, vai saber o que vai dar lá! Fiquei por aqui! O que aconteceu lá? Me conta! A gente foi na vida real mesmo! Sério? A gente tava tipo num estúdio dessas pessoas aí que são youtubers! Olha! Eu trouxe o computador! Que demais! Eu quero! Ah, igual o computador daquele estúdio lá, Loppers! E eu tô com esse super notebook! Igual o que eu peguei! Ai, mas o problema é que o portal foi corrompido! Parece que a gente nunca mais vai voltar pra aquele estúdio! Ah, ele quebrou! Ainda bem que temos mais quatro portais pra ir em outros pontos da vida real! Ah, agora vocês estão interessados, né? Agora eu quero ir mesmo! Como vamos pro próximo? Mas peraí que eu vou testar meu computador um pouquinho! O que que acontece se eu clicar aqui? O que? Códigos hacker! Eliminar alvo, trocar game mode! Ah, eu gostei desse daqui! Deixa eu botar uma coisinha aqui! Que computador é esse aí! Só pra fazer um teste! Não! Que computador é esse! Ô, Ana, você vai acontecer alguma coisa? É! Loppers morreu! Como assim morreu? O que que tá acontecendo? Não sei! Morreu de novo! Ai, ai! Parece que agora eu tenho um computador hacker! Ah, mas não é justo! Eu devia ter ido lá com vocês! Agora eu quero ir nesse! Vamos, vamos, Ness! Como que liga esse negócio? Fica tranquila, Aninha! Dá uma olhada! Eu tenho mais ativador aqui! E não foi porque não quis! Ninguém mandou secar agora, né? Ah, vem cá, sou! Enquanto vocês ficam brigando, eu vou ativar esse daqui! Ah, vocês estão prontos, né? Só que eu acho que agora a gente vai pra um lugar diferente! E aí, 3, 2, 1, vai! Uh, funcionou, 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 funcionou! Vamos, 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 eu quero ir, vamos! Ah, é! Ah, agora eu não sei, vamos! Finalmente ele fica forte! Ó, a música Minecraft saiu aqui, hein? Vocês estão uns franguinhos! Franguinho! Olha só pra você! Quer saber, cara? Eu já vou pegar o meu primeiro item da vida real e levar pro Minecraft! Então vai! Uh, até que ele tá forte! O Lopers pegou esse aí, eu vou pegar esse menorzinho aqui pra eu levar! Nossa! Até a Ana tá forte! Vai lá, não pega a sorrentinha, eu vou voltar com a mãe! Ai, tá bom, tá bom! Ai, eu vou pegar esse grandão aqui! Olha, vai pegar o maior ali! Vai, 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 vai! Força! Ele soltou o peito! Ah! Não, tem que calmar lá, calmar lá! Bora, gente, bora! Pega o seu, Lopers! Vai, 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 vai! Por que que tá tão apertado assim? Tá louco? Ai, chega pra lá! Ai, ai! Tá entalado aqui! Ai! Como assim? Ai, gente, por que vocês estão tão grandes? Hum, seus francos! Eu fiz academia na vida real! Nossa, agora que eu vi o meu tamanho! Até minha bundinha tá musculosa! Cuidado com a cabeça! Você tá jogando esse pezinho aí, Lopers? Dá uma olhada no peso que eu consegui! Porque eu peguei o maior peso da academia! Caramba! Eu peguei só esse aqui! Qual o peso ainda é? O do Lopers é menor que o da Ana! Isso, não é mais pesado! Olha aí, é muito mais pesado, mais robusto! Ah, seu frangolina! E o que que teu peso é capaz de fazer? Isso aqui com ela! Eu acho que eu vou testar o meu peso, mas ele é tão grande que eu não vou testar aqui perto não! Vai que ele estrói os portais! Você nem sabe o que ele faz, cara! Você tá se achando com esse pesão aí, né? Ah, então dá uma olhadinha nisso daqui! Que isso? Caramba! Eu sei que ele tem um buraco! Ele criou um túnel... Ai, cara, você vai me derrubar! Toma cuidado! Parou, parou! Vou morrer, hein? Vou morrer, hein? Ué, uma não faz nada! Eu disse que é o peso mais leve, ele é inútil! Ou seja, esse pezinho aí não faz nada, né? Ah, não gostei não! Olha o tanto de músculo que você tem! Tô musculado! Minha tá mais forte que a gente! Tô mesmo! Vocês tão perdendo tempo aí! Eu não sei se vocês perceberam! O segundo portal foi destruído, mas a gente ainda tem três pra entrar! Então vamos, vai! Ah, não tá ligado! Eu tenho que ligar! Eu já vou ativar esse portal aqui! Três, dois, um, vai! Nossa! Quem que vai ter coragem de entrar nesse agora, hein? Eu vou! Ah, então vamos! Ah, Lopers, pra onde você trouxe a gente? Eu falei que não precisava mais entrar! Aonde que a gente tá, Lopers? Eu tenho uma TV aqui, mas eu não quero TV! Eu já peguei um computador! Eu tenho meu PC hacker! Eu lá quero saber de TV! Gente, a gente tem que achar alguma coisa rápido! Muito rápido! Eu vou procurar, vou procurar! Tá bem! Vou procurar pra lá! Mas o que que você vai pegar, Davi? Ah, eu não faço ideia! Eu vou dar uma olhada aqui! Vai pegar o seu, rápido! Eu acho que aqui deve ter alguma coisa! Vamos ver! Nossa, tá cheio de bola! Aí tem até um rostinho! Mas espera lá! Não pode ser! Será que esse daqui é um minério de esmeralda? Ah, eu tirei a sorte grande disso aí! Ah, eu preciso achar alguma coisa e deixa eu ver! Vai, Ana! Eu já tenho a minha esmeralda! Rápido, rápido, rápido! Você tá vendo um rabo aqui? O que que é isso aqui? Um rabo? Como assim? Achei um gatinho! Um gato! Ah, eu quero ver ele lá no Minecraft! Eu vou levar ele! Nossa, Ana! Que gatinho mais bonito! Ah, só não mais que esse! Olha o tamanho dessa pantera que eu achei! É um rinocerote! É o gato que tem na casa de bruxa! Nossa, ele é igualzinho! Olha só! E ele tem até um dente afiado! Ah, então vamos! Porque eu já achei um minério de esmeralda! Então vamos! Ah, e toda vez nesse aperto! Vocês estão muito grandes! Conseguimos! Eu trazi um gatinho! Ai, que bonitinho! Nossa, e deu certo mesmo! Mas dá uma olhadinha no que eu tenho na minha mão! Caramba! Aquela esmeraldinha que você pegou se transformou nisso? É, é de esmeralda! Tá escrito aqui que é um canhão! Vamos ver só o que ele vai fazer! É melhor sair de perto, Loper! Você tá forte, mas não tá imortal! Mira aqui nessa árvore! Nessa árvore! Vai! Vai! Nossa! Olha o tempo de esmeralda que apareceu! Esse é o sonho de qualquer villager! Transformou tudo em esmeralda! Esmeralda! Mas eu ainda prefiro o meu gatinho! Agora eu gostei! Esse portal tá só dando coisa boa! O nome do meu vai ser Fredinho! O nome do meu vai ser Luke! Hum, eu gostei dos nomes, hein? Mas, gente, ainda tem mais dois portais pra gente ir! Eu não sei se vocês ainda estão afim! Ah, é claro que eu quero! Vamos logo! Tem que ligar esse portal! Ah, fica tranquila! É 3, 2, 1, vai! Ué, Davi, acho que não funcionou dessa vez não, cara! Você contou errado! É 1, 2, 3! Eu não tava com o ativador na mão, agora que eu vi! Eu tava com uma florzinha só! É muito nome! Aí não vai ativar, né? Deixa eu tirar essa flor daqui! Pronto! 3, 2, 1, vai! Ih, último! Nossa! Isso daí tá parecendo uma cozinha! Uh, então vamos logo! Vamos que eu tô com fome! Gente! Onde é que chegamos? Eu não... Tá parecendo uma cozinha! Tem até esse fogão aqui! É, o senhor! Parece que a gente tá na casa do Pro! Caramba! Tá parecendo a casa do Pro mesmo! A gente tá cheio de coisa! Com duas geladeiras? Nossa, é verdade, Aninha! Tem duas geladeiras mesmo! O que é isso? Gente, mas lembrando, a gente tem que achar uma coisa pra levar! Então eu vou procurar uma geladeira! Ah, eu tô com fome! Eu acho que eu vou querer comer alguma coisa! Nossa, tá cheio de ovo aqui! Eu vou pegar um ovo pra eu levar pra mim! O quê? Ovo? Lóper, tem ovo de chocolate! Eu achando que era um ovo de galinha? Não, é de chocolate! Eu vou levar isso aqui! A gente vai ter que pensar em alguma coisa pra levar também! Olha o que eu achei aqui! Ah, uma batata! Uma batata... Você deixou uma batata aqui em cima? O que que conta? O que é isso ali? Ai, mas o tempo tá acabando! Eu preciso achar alguma coisa! Ai, peraí, achei! O miojo! É, eu acho que a única que se deu bem aqui é a Aninha! Ela tá com chocolate! Ai, não importa, não importa! Vamos! Ih, tô louco pra comer! Eu ganhei batata, não gostei disso! Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Meu ovo de chocolate! Ô, Ana, o Lóper ganhou a batata e não gostou, mas foi o que ele pegou! Mas olha, eu também tenho outra coisa aqui! Como assim? Eu acabei de ver o meu miojo, olha só que massa! Nossa, é realmente igualzinho o da vida real! Só que isso aí é de carne, o da vida real é de galinha! Ah, é verdade! Mas já tá ótimo! Eu vou é comer esse miojo, mas peraí lá, Lóper! O que que é isso daí? É um canhão de batata! Caramba, para! Tá jogando batata! Não, não! Sai daqui, Lóper! Sai daqui! Quer saber? Ovo de chocolate, pega eles! O que que é isso? Ovo dela virou o Villager! Você pegou um Villager de chocolate, Ana! É, pessoal, o Villager dá todinho para a gente, copo de leite com o Todd! Nossa, acabei de pegar aqui também! Mas já que vocês estão usando, eu vou comer meu miojo aqui! Come! O que que esse miojo faz? Miojo monstro! Como assim? Apareceu alguma coisa aqui! Socorro, miojo! Tá querendo me atacar! Ah, gente! Toma, toma o Todd, rápido! Ele precisa ficar de joelho! Ah, o meu ficou gigante! E eu morri também! Ah, mas eu morri! Uhul! Da viajando tá enorme! Vamos acabar com esse miojão! Vamos! Joga peso de academia nele! Olha o meu tamanho! Vai, rápido! Pega ele! Agora ele ficou pequenininho! Ih, estamos muito fortes! Ele não faz mais nada! Vai, pega, pega! Toma, senhor miojo! Vai! Acho que não sobrou é nada! Só esses miojinhos aqui! Ele já acabou agora! Acabamos com ele aí! Só que o problema é que eu continuo com fome! Não deu pra comer aquele miojo muito bem! Eu tenho batata! Ah, não! Sai com essa batata pra lá! Eu sou o maior desse mundo, Aninha! Nem vem! Nem vem! Olha o tamanho da batata! Você é o mais noivo desse mundo! Eu sou sim, Loppers! Nossa, caiu o maior raio! E parece que o portal ativou sozinho, gente! Vai, anda logo! Vamos entrar! Loppers, Loppers! O portal quebrou! Não! A gente tava ali atrás! Você ficou brigando? Adeus isso, né? Nem vem! Sai daqui! O Debbie foi sozinho! E agora? Cadê ele? Ele foi na vida real sozinho! Eu tive que esperar ele voltar! Ai, que raiva! Nossa! Olha só pra isso! Parece que a gente tá no mercado na vida real! Tá cheio de coisa gostosa! Mas pera lá! Cadê o Loppers e a Aninha? Ai, eu não tô vendo! Eu não tô vendo! Certeza que eles ficaram pra trás! Mas tudo bem! Pelo menos aqui tem Nutella! Ah, olha só! Eu amo tanto Nutella! Afinal, quem não ama, né? Então deixa eu guardar essa daqui! E agora eu vou ter que procurar alguma coisa pra aqueles pamonhas, né? Já que eles não vieram aí! Moça, com licença! Eu não tenho muito tempo! Vai, vai, cadê, 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 cadê? Uh, tá aqui! Tem banana! Pra representar a família bananeira! Eu acho que agora tá ótimo! Essa daqui eles vão gostar! Nossa, finalmente tô de volta! Debi, você foi sozinho, cara! Você deixou a gente aqui! O quê? Eu entrei no portal! Vocês que não foram atrás! O portal quebrou! O portal se fechou sozinho do nada! Ai, eu não sabia! Ele devia estar com algum problema! Porque ele ativou sozinho também! Mas olha, se vocês forem ficar bravos comigo! Eu não vou dar o que eu peguei pra vocês! O que você pegou, Volta? Não deu nem pra ver o que era o portal! O que que era? Dá uma olhadinha! Era um supermercado! Eu peguei uma Nutella pra mim! Ainda bem que eu não tive que pagar! Porque tava super cara! Isso aqui é gostoso? Não, López, essa Nutella é minha! Não acaba com ela! Pra vocês eu peguei, ó... Uma banana pra cada um! Porque a gente é a família bananeira! Ah, mas eu queria Nutella também! Eu queria Nutella com banana! O que? Essa banana e ela tá... Dá pra jogar a bananada nele ali! Nossa! E é super forte! E agora a Nutella é toda nossa! É! A Nutella tá aqui comigo! Eu só vou comer ela... Itens especiais de Nutella! Ah, dá uma olhadinha no que eu ganhei! Ah, itens de Nutella, de chocolate! Ah, esses portais são realmente muito bons! Mas, López, sabe quem é bom de verdade? O quê? Quem? Quem ficou até o final do vídeo! Isso é verdade mesmo! Eu adoro quem fica até o final! E pra gente ver quem ficou até o final e quem gostou do vídeo... Eu quero todo mundo digitando Nutella! Isso mesmo! Porque eu, o López aqui e a Aninha... A gente vai dar coração pra todo mundo! Comenta aí, Nutella! Uhul!